Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos Carmiú e a estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A velha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Música Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto Gosto do seu jeito de me abraçar 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 E o poeta não contou. Somos carne e unha, Estrada certa que o andarilho achou. O rio que procura o mar, A velha que ama a flor, Somos feitos um pro outro, A cara metade que se encontrou. Somos a história, Que o poeta não contou. Somos carne e unha, Estrada certa que o andarilho achou. O rio que procura o mar, A velha que ama a flor, Somos feitos um pro outro, A cara metade que se encontrou. Somos feitos um pro outro, A cara metade que se encontrou. Somos feitos um pro outro, A cara metade que se encontrou. Somos feitos um do outro, a cara a metade que se encontrou Amém A noite quando eu te procuro, diz que está cansada De manhã não tem seu beijo, ao sair de casa Entro no meu carro, saio meio desligado Atravesso o farol fechado, chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo, hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração A noite quando eu te procuro, diz que está cansada De manhã não tem seu beijo, ao sair de casa Entro no meu carro, saio meio desligado Atravesso o farol fechado, chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo E no meu carro, saio meio desligado Me levantei com o pé esquerdo, hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra saber de você Não deu pra saber de você, dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra saber de você, dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração Música Música Quando se ama demais, agimos pela emoção Música É tudo pelo coração, dá medo às vezes e certezas e a loucura da paixão Música Às vezes um quer ir embora, o outro pede pra ficar Música É a magia do momento, é emoção e o sentimento e volta tudo a se acertar Música Isso é amor demais, isso é amor demais Machuca o nosso coração, às vezes tira até a paz Música Isso é amor demais, isso é muito amor Música Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Música Quando se ama demais, agimos pela emoção Música É tudo pelo coração, dá medo às vezes e certezas e a loucura da paixão Música 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 E volta tudo a se acertar Música Isso é amor demais, isso é amor demais Machuca o nosso coração, às vezes tira até a paz Música Isso é amor demais, isso é muito amor Música Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Mais um tempo em qualidade No canal Nostálgico Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão O amor fala mais alto Eu estar Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer Que uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se amou Quando a gente se amou Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção A emoção foi maior que a razão Me machuquei Me machuquei Me telefona Me liga Me liga, me chama Me dê um sinal No alto e tal da praça Escreva-me uma carta Anuncio nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê você? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona Me liga, me chama Me dê um sinal No alto e tal da praça Escreva-me uma carta Anuncio nos jornais Cadê você? Cadê você? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona Me liga A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Fazemos amor Mais feliz Mais feliz Mais feliz Que o amor já fez Você mais feliz Você mais feliz Que o amor já fez É ser feliz Que o amor já fez Grudado ao nosso lado, o seu lingerie chocado, sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho, e o seu batom vermelho, tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete, seu amor pintando sete, sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado, um sussurro apaixonado, eu te amo, I love you Bate coração, a reventa de prazer, nesta noite adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, a reventa de prazer, nesta noite adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados, pegue o lingerie jogado, sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos, com um abraço apaixonado e bombons de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone, eu agora sou seu homem, isto é o que eu sempre quis Eu vou pedir a conta pelo interfone, que eu sou eu e você Eu vou pedir a conta pelo interfone, que eu e você E pra sempre, minha querida, te fazer muito feliz Bate coração, a reventa de prazer, nesta noite adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, a reventa de prazer, nesta noite adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, a reventa de prazer, nesta noite adão e Eva, só eu e você Eu sou feitiço em meus olhos, e não consigo esconder Que estou apaixonado, o coração que estou apaixonado, com saudades de você Deixou feitiço em meus olhos, e não consigo esconder Que estou apaixonado, que estou apaixonado, com saudades de você Essa distância Essa distância me mata, queria tanto te ver A solidão, a solidão me abraça, sozinho em casa, só penso em você Esse silêncio Esse silêncio só me faz pensar, no teu sorriso tão lindo Meu coração Meu coração me mandou te dizer, que espera amor, os arcoínos Deixou feitiço Deixou feitiço em meus olhos, e não consigo esconder Que estou apaixonado, que estou apaixonado O coração que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Estou contando as horas, pensando em tudo outra vez O dia não amanhã O dia não amanhã, se a noite parece maior que o mês Esse silêncio só me faz pensar, no teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer, espera amor, já tô indo Deixou feitiço Deixou feitiço em meus olhos, e não consigo esconder Que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Deixou feitiço em meus olhos, e não consigo esconder Que estou apaixonado Que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Que estou apaixonado, com saudades de você Que estou apaixonado, como saudades de você Que estou apaixonado, com saudades de você Que estou apaixonado, o coração quebrado, com saudades de você Que estão apaixonados de você Queчив através do que tem eu Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai se amar E conseguir Realizar Um mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Vou te amar De hoje em diante não procuro mais De hoje em diante Pra mim Tanto faz Eu não tô nem aí pro que acontecer De hoje em diante eu mudei demais Tô passando a limpo coração Tô dando um tempo Tô lavando as mãos Tô reconstruindo a minha vida Batendo a minha vida Batendo a poeira e a solidão Você não vai me ver chorar Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver chorar Vou ser mais forte que meu coração E não vou mais te amar Tô passando a limpo o coração Tô dando um tempo, tô lavando as mãos Tô reconstruindo a minha vida Batendo a poeira e a solidão Você não vai me ver chorar Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver chorar Vou ser mais forte que meu coração E não vou mais te amar Você não vai me ver chorar Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai me ver sofrer Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não vai me ver sofrer Me diz a voz que vem do hiperfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense e depois seja feliz primeiro Invente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Não me percute em nada Fique do meu lado Ideia não vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não adianta tentar te esquecer Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Entre nós ficou essa distância A solidão me mata De que saber meu nome Se você me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim Onde está o seu coração Onde está o seu beijo Onde está o seu beijo Que só me faz bem O meu corpo sozinho Não tem mais calor Tenho a sua lembrança Estou sem ninguém Pra fazer amor Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como um rio que procura o mar E sem você Não sei viver Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Com Deus eu juro Eu vou te encontrar E nunca mais te perder Nos meus olhos tudo ficou feio Nada faz sentido E esse medo de perder Você me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim sentir dor O amor só tem jeito A dois não é feito Um de um só Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como um rio que procura o mar E sem você Não sei viver Eu vou te procurar Quem inventou a distância Não conhecia a saudade Eis uma grande verdade Que alguém escreveu Nunca dormiu com a ânsia De ter a felicidade Que foi morar na cidade Conheceu outro amor Que já me esqueceu Éramos dois passarinhos Crianças traquinas Correndo no verde Daquelas campinas O céu era nosso O céu era nosso O pedaço de chão Você me deu uma flor Eu te fiz um poema Igual a dois peixes De uma piracema Subimos o rio E deu-se a paixão Ainda guardo as pétalas Daquela rosa E quando eu detilho A viola chorosa Parece que o vento Entende a minha dor E sopram a sorris Banhados de mágoa Eu olho meu rosto No espelho das águas E o vento me diz Chora meu cantor Ainda guardo as pétalas Daquela rosa E quando eu detilho A viola chorosa Parece que o vento Entende a minha dor E sopram as sorris Banhados de mágoa Eu olho meu rosto No espelho das águas E o vento me diz Chora meu cantor Éramos dois passarinhos Crianças fraquinas Correndo no verde Daquelas campinas O céu era nosso Pedaço de chão Você me deu uma flor Eu te fiz um poema Igual a dois peixes Numa piracema Subimos o rio E Deus te apaixão Ainda guardo as pétalas Daquela rosa E quando eu detilho A viola chorosa Parece que o vento Entende a minha dor E sopram as sorris Banhados de mágoa Eu olho meu rosto No espelho das águas E o vento me diz Chora meu cantor Ainda guardo as pétalas Daquela rosa E quando eu detilho A viola chorosa Parece que o vento Entende a minha dor E sopram as sorris Banhados de mágoa Eu olho meu rosto No espelho das águas E o vento me diz Chora meu cantor Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje porém Tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue a ilusão E domina os seus passos Pousa a voz do coração E suporte essa paixão Eu aconselho Eu aconselho Nos meus braços Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Hoje porém Hoje porém Tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue a ilusão E domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporte essa paixão Aconselho dos meus braços Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce lamenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da ação Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Garçom bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com Robson Sam Os olhos cruzaram de um jeito atrevido Sentiu seu corpo encostando no meu Sentiu suas mãos me acariciando Meu pobre coração bem mais forte bateu Seus lábios bonitos com batom vermelho Dos seus beijos quentes meus lábios precisam Hoje só existe a marca desse amor A mancha na gola da minha camisa Nunca mais o sei Nem mandei lavar A camisa branca está no mesmo lugar A marca da boca na gola é o beijo O que no beijo me faz recordar Os olhos cruzaram de um jeito atrevido Eu quero ver se esse alguém que você ama Ama tanto a você mais do que eu Quero saber se esse alguém que você gosta Gosta mesmo de você mais do que eu Eu gostaria de saber O que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo me trocar assim à toa E que milagre em mim Você é o que é que tem de especial Quando está nervosa Quando está nervosa Põe calça rancheira E vai pro sofá Sem palavra alguma Veste o pijama Me beija de leve Diz um tchau sem vontade E se cobre demais Quando vão deitar Quando vão deitar Você já dormiu Só no outro dia Você se refaz Um casal Um casal que se ama Compreende essas coisas Vai se aprendendo Seja como for O mais importante É sermos sinceros Se você quer Eu quero E a gente faz amor Quando está com vontade Começa bem cedo Oito horas da noite Já está perfumada Começam as brigas Forçando as crianças Dormirem mais cedo Pra estar sossegada Põe aquelas roupinhas Mal cobra em seu corpo De mim nem se despede Ou suspira os mil Vai pro quarto depressa Enquanto eu entro Seu culto de fama Pois nem se cobre Um casal que se ama Compreende essas coisas Vai se aprendendo Seja como for O mais importante É sermos sinceros Se você quer Eu quero E a gente faz amor Um dia a gente se encontrou E foi aquele encanto Eu nem precisei de palavras pra dizer te amo Cheguei a acreditar que a gente De outras vidas já se conhecia Nunca vi paixão que derramasse Tanta poesia E agora sim, sem mais nem menos Você quer sair do meu caminho De repente eu vi você mudando Da água pro vinho Não, não me deixe perdido Só feito um louco ferido Sem você nada faz sentido Eu preciso de mais desse amor Pra saber que estou vivo Que pena que você brincou Com tanto sentimento Não diga que já esqueceu Os nossos bons momentos Será que eu errei te amando Cada dia com maior loucura Ou será que só troquei verdades Por mentira pura Me abraça Me abraça, diga que me ama Por favor, atenda o meu apelo Me liberte imediatamente Desse pesadelo Não, não me deixe perdido Não, não me deixe perdido Sem você nada faz sentido Sem você nada faz sentido Eu preciso de mais desse amor Eu preciso de mais desse amor Pra saber que estou vivo Eu preciso de mais desse amor Pra saber que estou vivo Saber que estou vivo Nos altos e baixos Que a vida oferece Um sobe, outro desce E a vida se vai Mas quando estamos Numa certa altura Alguém nos empurra Jogando pra trás Espinhos da vida Estradas barrentas Um mar de tormentas Com seus metabais Se alguém está caindo Olhe em seus arredores Que coisas piores Existem pra trás Inveja e maldade Inveja e maldade Nós somos iguais Meus ombros que foram Escadas rodantes Daqui por diante Serão dois punhais Na jaula do mundo Eu sei que estou preso Meus olhos acesos Por entre animais O mundo é formado Com desigualdade Com honestidade Lutei pra subir Mas quando as pedras Prolaram comigo Os falsos amigos Morreram de rir As águas varrentas Já estão clareando Meu barco voltando Na mansa maré Não importa dinheiro Porém bons amigos Pois tenho comigo A força da fé 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 O coração de quem ama é mais fraco que o vidro Vira e mexe tá quebrando se não for correspondido O coração de quem ama tem sempre a parede fina É feito casca de ovo transparente igual cortina O meu coração é desse coração que rasga a toa Edo todo remendado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo, metade bate atrasado Ai, 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 meu coração tá naquela Um terço bate por mim, dois terços bate por ela O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Vira e mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa E vem todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela Oi, ai, ai, ai fait E vem todo E tem sempre o coração E vem todo